Olá, amigos do canal Na Linha de Contato! Sejam muito bem-vindos e obrigado por acompanhar e por apoiar esse nosso trabalho. Na última segunda-feira, dia 11 de junho, o governo dos Estados Unidos fez uma declaração dizendo que o Irã pretende entregar à Rússia algumas centenas de drones de diversos tipos e empregos. Entre eles estão drones armados e inclusive capazes de disparar mísseis e outras armas inteligentes. Em uma entrevista recente, Jack Sullivan, o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, confirmou a declaração feita no dia 11 reafirmando que o Irã pretende mesmo vender à Rússia diversos tipos de veículos aéreos não tripulados e as bombas e mísseis necessárias para municiar estas aeronaves. Durante esta última entrevista dada à rede CNN, o representante do governo norte-americano apresentou imagens de satélites que, segundo ele, comprovam que, no mês de junho, delegações russas tinham visitado um aeródromo militar do Irã em pelo menos duas ocasiões. Durante estas visitas, os técnicos e militares iranianos fizeram demonstrações detalhadas dos drones Shahid-191 e Shahid-129. Estes dois drones estão entre os mais capazes do arsenal do Irã, sendo, inclusive, capazes de disparar mísseis guiados com grande precisão. Segundo a revista Al Jazeera, em uma fala na segunda-feira, dia 11, Jack Sullivan também afirmou que o Irã está treinando equipes militares russas para operarem alguns modelos de drones e que os Estados Unidos ainda não podem confirmar se os iranianos já entregaram algumas destas aeronaves a Moscou. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, ao falar com seu colega ucraniano em uma ligação telefônica realizada na última sexta-feira, disse que o Irã não fará nenhuma ação que possa contribuir para prolongar o conflito entre Rússia e Ucrânia. O ministro iraniano disse também que as declarações dos Estados Unidos têm finalidade política, pois foram feitas pouco antes de uma visita que o presidente Joe Biden fará a alguns países do Oriente Médio, onde pretende mobilizar estes países em uma tentativa de implementar algumas ações contra o Irã. Ainda segundo Al Jazeera, o representante iraniano afirmou que a postura explícita da República Islâmica em se opor aos combates e apoiar o fim do conflito não se baseia em padrões duplos como ocorre com a postura de alguns países ocidentais e acrescentou que o Irã também quer o fim dos combates no Afeganistão, no Iêmen e na Palestina. Com relação à guerra na Ucrânia, o Irã tem se posicionado a favor do diálogo para se conseguir um entendimento que traga o fim do conflito, mas tem declarado que considera as tentativas de expansão da OTAN, avançando sobre os países que pertenciam à antiga União Soviética como o maior culpado pela guerra. Na próxima terça-feira, dia 19, está previsto para acontecer em Teherã uma reunião entre os presidentes da Rússia, da Turquia e do Irã. Acontecerão também reuniões separadas entre o presidente da Rússia e do Irã, onde provavelmente o assunto da venda dos drones deverá ser discutido. A Turquia tem fornecido à Ucrânia o seu drone armado Bayraktar TB2, que está sendo usado com bastante sucesso contra as forças russas, atacando veículos blindados, embarcações navais e outros tipos de estruturas militares. O Irã é hoje um dos grandes fabricantes, usuário e fornecedor desse tipo de equipamento e, apesar das sanções que vem sofrendo, o país tem conseguido importantes avanços nesse tipo de tecnologia, a ponto de ser considerado hoje uma das grandes potências nesta área. Segundo o site da Forbes, o Irã exporta seus drones para vários clientes, desde o Hezbollah, que os usa para atingir alvos em Israel, e os Oltis, que usam seus drones de origem iraniana para atacar alvos na Arábia Saudita. Também são clientes dos drones fabricados no Irã, países como a Venezuela, Equador e Etiópia. Você que gosta do nosso conteúdo e deseja apoiar e ajudar o canal a crescer, não se esqueça de clicar no joinha e deixar o seu like. Clique também no sininho para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Se inscreva no canal e sinta-se à vontade para deixar seus comentários. Sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes, pois farão com que o YouTube mostre o nosso conteúdo a um número maior de pessoas, nos dando assim mais visibilidade. A indústria iraniana produz dezenas de modelos de drones, figurando nesta lista grandes aeronaves com alcance de milhares de quilômetros, pequenos drones lançados à mão e até mesmo munições vagantes, aquelas que ficam sobrevoando uma área durante um determinado tempo à procura de um alvo e, quando o encontra, se lança sobre ele detonando sua carga explosiva. Segundo a Forbes, fazendo uma análise cuidadosa da forma com que os americanos deram a notícia do fornecimento de drones do Irã para a Rússia, se chega a uma conclusão de que os Estados Unidos acreditam que os russos não têm interesse por pequenos drones kamikaze, mas por drones maiores que, assim como o drone turco Bayraktar TB2, são capazes de lançar em armamento inteligente. A visita feita por delegações russas ao aeródromo militar, onde conheceram grandes drones portadores de munições inteligentes, também podem ser um indicativo de que os americanos estejam certos. O mais próximo a isso que a Rússia possui é o drone Orion-e, mas não se sabe quantos destes drones estão operacionais e nem ao menos se ele está mesmo operacional. O Irã possui diversos modelos de drones capazes de lançar mísseis e munições inteligentes, já comprovados em combate. Um dos drones que pode estar no topo da possível lista de interesses da Rússia seria o Charlie 129. Este drone é considerado um dos mais capazes do arsenal iraniano. Tem tamanho e formas semelhantes ao MQ-1 Predator dos Estados Unidos. Ele voa a aproximadamente 160 km por hora e pode realizar missões de reconhecimento ou de ataque com duração de até 24 horas. Algumas fontes afirmam que ele pode levar até 8 munições, mas normalmente ele é visto com no máximo 4 munições inteligentes Sajid 345 com orientação a laser, infravermelho e óptica. O Irã também desenvolveu dois modelos de drones furtivos a partir de um drone furtivo dos Estados Unidos do modelo RQ-175 Sentinel, que durante um voo de espionagem sobre território do Irã sofreu interferência causada por equipamentos eletrônicos operados por militares iranianos e foi forçado a pousar. Pode ser que esses drones também sejam oferecidos à Rússia. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe nosso conteúdo e ative o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Se você já é inscrito, o nosso muito obrigado!